Olá, gente! Aqui é Jorge Cardoso, que vos fala desse vídeo informal que estou fazendo para convidá-los a adquirir o novo disco do meu querido amigo Del Rian, bandolinista Del Rian. O nome do disco chama-se Memórias de um Bandolim. É um disco que está sendo feito com acompanhamento especial do Regional Imperial. É um disco dedicado à memória de Jacó, de seu centenário de nascimento, comemorado no último dia 14 de fevereiro passado. E dizer que o Del Rian é um instrumentista fundamental para o choro, para o bandolim brasileiro. Ele que foi o discípulo mais ativo de Jacó, conviveu com Jacó de 61 até 69, o ano que Jacó partiu. Então, a técnica do Del é única, a sonoridade, as interpretações, enfim, é um mestre no sentido mais fiel da palavra. Então, convido vocês a adquirirem. Embaixo aqui vai ter o link para vocês clicarem, acessarem e deixarem também o seu recado lá no site, onde tem dizendo lá os depoimentos, quem quiser escrever alguma coisa também, fique à vontade. Enfim, garanto que o disco está lindo, está maravilhoso e eu já adquiri o meu. Tá bom? Um forte abraço!